E se hoje nós estamos aqui, é porque nós acreditamos, nós confiamos no verdadeiro amor desse Deus. Quantas vezes você insistiu falar, que na vida mesmo tinha sempre nós, convivência com os outros nem pensar, Se afastava pra não se decepcionar, só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais, pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Só o teu amor, só o teu amor, toda a minha vida, só o teu amor, só o teu amor, faz eu ser melhor, só o teu amor, toda o meu redor. Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor, acreditar no amor. E aqueles que acreditam no amor, tão bravo de vitória. O teu amor, tá o teu amor, só o teu amor, toda a minha vida, só o teu amor, toda a minha vida, só o teu amor, faz eu ser feliz. Feliz também implica ser melhor Tem que ser do interior, do exterior Só imaginou que tudo que se encontra Nem sempre é um caminho a mais Pra realmente ser feliz Quero lhe contar que a chave do segredo Que o leva em frente É o amor Acreditar no amor Sou o teu amor, só sou o teu amor Toda a minha vida Sou o teu amor, só sou o teu amor Faz Deus te vindo Sou o teu amor, só sou o teu amor Muda tudo ao meu redor Faz o teu amor, Senhor Acreditar no amor O nosso Deus é um Deus vivo Que ressuscita o amor Vamos ressuscitar O teu amor, só sou o teu amor Acreditar no amor Acreditar, acreditar no amor Vale a pena Acreditar no amor O meu amor, só sou o teu amor O meu amor, só sou o teu amor O meu amor, só sou o teu amor Sim, só sou o teu amor Valeu Valeu Gente, pode fazer festa Porque o nosso Deus, que é amor É um Deus vivo O nosso Deus é vivo Valeu Vale a pena Vale a pena acreditar no amor Não desista Independente de falhas Seja lá qual a situação que você estiver vivendo hoje Vale a pena a gente viver no amor de Deus E olha, tem uma coisa A partir do amor É que nasce em todas as coisas O seu louvor vai ser perfeito Em nome de Jesus, que é amor Amém Deus abençoe Amém